Em geral, todos nós devemos cuidar da voz. Existem alguns cuidados específicos para que nós não percamos essa voz. Porque se nós não cuidarmos, nós podemos ter uma afonia, que é a perda da voz. Bom, falando desse assunto, o que é preciso para se ter uma boa voz, doutora? Inicialmente, que nós tenhamos uma vida de alimentação saudável, muita hidratação. As pregas vocais, elas necessitam de bastante água, assim como o nosso corpo. Alguns cuidados bem específicos. Quando você for falar em ambientes ruidosos, tiver bastante pessoas falando, ou mesmo no celular, na rua, cuidado para você não alterar a sua voz. Porque a tendência que nós chamamos de alterar essa voz, nós acabamos falando mais alto. Então, é uma competição vocal. Eu falo com você, mas se tiver muita gente por aqui, eu acabo falando mais alto. Então, eu esforço muito mais a minha voz. A gente vê muito nesse sentido aí, as pessoas que trabalham com palestras, né? Que aí precisam de uma exigência maior, pelo fato de uma grande quantidade de público. Quando se tem essas palestras, por enquanto tudo parado por causa da Covid, mas quando se tem a orientação, qual é, doutora? Bom, em primeiro lugar, que se tenha uma adequação de postura, tá? A nossa voz, quando nós queremos projetar, vamos supor, em uma palestra, né? Para um público maior, e nós ficamos num posicionamento mais de introspecção, isso dificulta com que a nossa voz projete de uma forma até mais bonita, né? Até esteticamente isso fica não tão agradável. A questão da respiração. A maioria das pessoas, eu até me arrisco a dizer que 90% das pessoas não respiram adequadamente. Então, as pessoas, quando você diz, ah, respira, a tendência é o quê? Fazer uma elevação de ombro daquela inspirada, assim, não adequada. Usar o diafragma, importante, doutora? Isso, eu ia falar exatamente isso. Para a nossa fala, para a nossa voz, a respiração é costo-diafragmática. Ela é inferior, por quê? Nós precisamos encher os nossos pulmões de ar, ter uma quantidade inspiratória reservada, e aí nós vamos falando e utilizando o ar que nós temos. A tendência é, que as pessoas utilizam, vai falando, 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 não tem mais ar, acaba forçando mais, e as pessoas acham, ai, quanto mais eu forçar, minha voz vai sair mais bonita. Não, ao contrário, quanto mais você força, mas você também exige muito das suas pregas vocais. Bom, falando ainda desse assunto, doutora, agora, relatando sobre os líquidos gelados, líquidos quentes, isso provoca, trazem algum prejuízo às cordas vocais? Sim, existem verdades e existem mitos, né? Então, em relação a essa contradição, vamos dizer, esse desequilíbrio. Vamos dar um exemplo bem típico nosso aqui. Nós estamos na rua, fazendo nossas coisas, aí entramos em casa, abrimos a geladeira, vamos tomar água. Então, existe a possibilidade, a probabilidade de ter o quê? Um choque térmico, porque o quente e o frio, ele provoca uma alteração no nosso organismo e, automaticamente, ele altera também as nossas pregas vocais. E o cigarro? Com certeza absoluta também. A nicotina é prejudicial também para a nossa voz. Você pode observar que pessoas que têm o vício ou o hábito de fumar, a voz delas é mais rouca. Por que, doutora, isso acontece? Porque a nicotina, ela vai também, vamos dizer assim, prejudicando as pregas vocais. As pregas vocais, elas se movimentam, né? Então, elas abrem, elas fecham quando nós falamos, quando nós emitimos a nossa voz. Porque a voz é o som, a fala é esse som articulado. Então, pode chegar a uma rigidez dessas cordas vocais. Alimentos ou líquidos muito gelados, eles são prejudiciais também. Por que, doutora? Porque essa discrepância de temperatura no nosso corpo, ela altera o funcionamento. Vamos dizer assim, que a fisiologia das pregas vocais, assim como o cigarro em excesso, o café em excesso devido à cafeína, tá? Então, ela é prejudicial também para a nossa voz. Uma coisa que é bastante importante, né? Já fazendo um link, que as pessoas comam maçã todos os dias. Por que a maçã? A maçã é uma fruta adstringente. Adstringente significa o quê? Que ela auxilia, ela minimiza o acúmulo de secreção. Então, o pigarrear, né? As pessoas têm o hábito de... Eles pensam, nossa, isso vai ajudar que a minha voz vai ficar melhor. Justamente ao contrário. Porque quando existe o pigarrear, você está forçando as suas pregas vocais. Tá? Então, isso também é prejudicial. A pessoa chega a perder a voz, doutora? Sim, nós temos a disfonia, que é a rouquidão, mais conhecida. E quando ela chega num nível muito elevado, a pessoa pode chegar a perder a voz. E profissionais que utilizam essa voz com muita frequência, ou vamos dizer que 24 horas como nós, né? Que somos profissionais da comunicação. Nós podemos, se não tivermos esse cuidado, chegar a perder a voz. As pessoas começam com uma pequena rouquidão. Ela, acima de 30 dias, você já pode observar, procurar, inicialmente é um otorrino laringologista, para que seja feito exames, que se veja o que está acontecendo. Depois dos exames, se houver um pólipo ou um nódulo, ele vai encaminhar para uma reeducação vocal com o fonaudiólogo.